Bom, o Vasco foi muito mal contra o São Paulo e perdeu por 3 a 0. O time está em décimo no Brasileirão. Quem conta é o nosso patrimônio, Léo Batista. Tapete vermelho para o mestre Léo Batista. Hoje saiu do nosso controle. Olha, o Paia não gostou muito disso aí. Nenhum jogo a gente ia tomar 3 gols, exceção de um jogo do Fortaleza, se eu não me engano, que a gente patou 3 a 3. Uma imagem recuperada do nosso querido Rafael Paiva, mostrando toda a sua habilidade. É, nem tanto, né? Pô, muito boa tarde. Hoje eu estou chegando aqui de filhinho, porque eu sei que os vascaínos estão preocupados com a atuação contra o São Paulo, hein? Mas a gente precisa voltar logo a controlar, a ter equilíbrio, para a gente buscar os pontos do brasileiro que vão ser importantes. É, e precisa mesmo, hein? São Paulo e Vasco se enfrentaram no brinco de ouro da Princesa em Campinas. Último jogo do Vasco antes da semifinal da Copa do Brasil, sábado. O técnico Rafael Paiva escalou o time completo. A primeira vez da dupla, Paiei e Felipe Coutinho de titular. E eu já vou adiantando que não deu muito certo, não. Porque foi muito fácil para o São Paulo desde o início, hein? Com oito minutos, Paiei deu um passe apertado para o Hugo Moura, que afastou mal. Luciano tabelou, passou tranquilo pelo Michael e meteu no meio do gol. O meu xará Jardim está fazendo uma grande temporada no Vasco, não é? É. Mas desta vez, falhou o Léo. O São Paulo seguiu incomodando, hein? Até que o Vasco deu o primeiro sustinho no Rafael. Olha o lançamento para o Verrette, desvia de cabeça, a bola vai embora. Aí o Paulo Henrique deixou o Coutinho sozinho. Enfiado para o Coutinho, pincou o empate, fora! A única chance boa do Vasco no primeiro tempo. Depois disso, o São Paulo chegou de novo com o Luciano. Bola para fora. Gol, Eric. Essa passou perto, hein? Um jogo que hoje não encaixou de novo. De novo tomou um gol cedo, que daí te prejudica muito na estratégia de tentar ficar mais com a bola. Tomou um gol cedo no primeiro tempo, né? E tomou um gol mais cedo ainda no segundo. João Vitor furou, deixou para o Lucas Moura. Ele arrancou lá de trás. Veio vindo, hein? E fez o gol aos 50 segundos. Ninguém tentou tirar a bola do Lucas. Atravessou o campo todo, bateu cruzado! O Vasco seguiu jogando mal. E o Coutinho teve mais essa grande chance. A bola veio do alto, certinha, sem marcação. E ele bateu fraquinho. E o Coutinho não é de errar esse tipo de finalização. Aí o Rafael Paiva mexeu no time. Tirou o Paê e o Piton e entraram o Rayan e o Leandrinho. Foi nessa hora que o Paê ficou brabo. Oh, calma aí, ô Paê. O técnico do São Paulo, Zubel Dias, também mexeu. Ele colocou o Eliton Rato. E ele quase embarcou na primeira jogada, hein? Caiu pra ela o Léo Jardim! Boa defesa do Léo Jardim, que espalmou pra escanteio. Peraí, que agora eu quero falar sério. Tô aqui na camisa do Lucas Moura. Eu vou sair, hein? Mas prestem atenção nele. Escanteio pro São Paulo, bola na pequena área, Lucas! Gol! Na cobrança do escanteio, ele ficou completamente sozinho. Ninguém marcou o Lucas Moura. E ele fez o terceiro de cabeça. São Paulo, 3 a 0. O Vasco não vence há sete jogos, hein? E agora tudo é Copa do Brasil. Sábado no Caldeirão de São Januário, contra o Atlético Mineiro. Vale vaga na decisão. Mas eu não tenho dúvida que isso não vai atrapalhar o jogo contra o Atlético. A gente vai estar 100% pra buscar essa vitória. É, só precisa jogar um pouquinho melhor, né? Porque desse jeito, assim, vai ser difícil ir pra final, hein? Bom, vamos pra agenda do Vasco, então. O Vasco precisa vencer o Atlético Mineiro. Esse jogo é sábado, às 6h30. Você acompanha ao vivo no Sport TV. Partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. Por mais de um gol de diferença, né? Se acontecer de vencer por um gol de diferença, aí a decisão vai pra pênaltis. Esse é o jogo de sábado, né? Aí, domingo, a gente tem Corinthians e Flamengo. Às 4h da tarde. Você acompanha ao vivo na Globo, decidindo a outra vaga. Quando eu dormi, Pedrosa, que passa. Ô, Pedrosa. Ô, Lucas. É, ué, é o que eu tô falando. Treina não pra ver. U na palavra. Ah, não. Treina não. Não, u na palavra é não. Eu também acho que não. Não, não. Não, PD, que é isso. O foco é total no sábado. No sábado é isso. U na palavra. O povo pediu, o povo pediu, o povo pediu. Paiê e Coutinho. Jogaram junto. O Vasco não ganhou. 3 a 0. Aí, começa... Ah, não vou ler isso aí, não. Não é justo. Fica botando lá o quê, Vene? Lê o que tá escrito ali. Com o Paiê e Coutinho jogando juntos, o Vasco acabou derrotado pelo São Paulo. E agora? E está há um mês sem vencer na temporada. Isso é uma bobagem. Tem alguma mentira ali? Roda a VT. Não, não tem. Jornalismo é fato. Não, roda a VT. Pedrosa, eu quero fazer a pergunta que todo mundo quer fazer. Ontem vimos. Queríamos tanto, vimos. Deu certo? Ou é porque foi a primeira vez? Porque às vezes o casal se ama, mas a primeira vez, ela não é uma coisa boa, entendeu? Até pegar o jeito, entendeu, Pedrosa? É que nesse caso, Fernando, o casamento tem 11 jogadores, entendeu? Não são só dois. Menagens? Até porque se fossem o casamento de apenas dois jogadores, o Vasco teria perdido o jogo de ontem. Mas na verdade o Vasco está perdendo há sete jogos. Por quê? O Vasco não vence há mais de um mês. Porque o Rafael Paiva não conseguiu encontrar ainda um time ideal, principalmente depois das lesões de Adson e David, que eram dois jogadores muito importantes para a sustentação de posse, nas pontas, para a saída de bola. Mas a gente pode falar sobre vários motivos. O Vasco é um time que, como característica do Rafael Paiva, faz primeiros tempos ruins, que consegue tomar gols de formas bizonhas. Ontem, obviamente, eu não vou ficar aqui culpando o Léo Jardim. O Léo Jardim tem crédito infinito. Mas o Vasco fazia um jogo até os dez minutos ali, no momento que toma o gol, decente, controlando o jogo, tendo até mais posse de bola do que o São Paulo. E, infelizmente, o jogador mais regular do Vasco, eu poderia dizer, o melhor jogador do Vasco na temporada, que é o Léo Jardim junto com o Verrete, acaba falhando bizonhamente. E assim, no início da jogada teve um erro? Teve sim, teve o erro do Paet, teve o erro do Hugo Moura, mas um goleiro de seleção brasileira, que eu considero o Léo Jardim, não pode tomar um frango desse em momento nenhum. Isso desmorona completamente o plano de jogo da equipe. E foi o que aconteceu com o Vasco da Gama. O São Paulo gostou do jogo, o São Paulo começou até as melhores ações ofensivas. O Vasco tem uma mania, nos últimos jogos, de estar saindo curto. E essa saída curta não está dando certo. O Rafael Paiva, muitas vezes, com as boas ideias que ele tem, ele não consegue encaixar essas boas ideias na qualidade do elenco que o Vasco tem. E aí, o que acontece, Fernanda? Quando você tem um elenco limitado, como o do Vasco da Gama, você não consegue fazer essa saída curta. O que os caras fazem? Eles não querem errar. Aí eles começam a fazer a bola longa. Só que a bola longa, ela não é um artifício ruim. Ela só precisa ser treinada. Inclusive, o Vasco já usou essa bola longa em outras oportunidades e deu certo até com o Verrete. Isso lá no início do trabalho do Rafael Paiva. Essa bola longa, ela não está sendo bem treinada. O Vasco ficou 10 dias e não consegue fazer transição ofensiva. O Vasco não consegue ter posse no ataque, não consegue fazer a saída curta, não consegue fazer a saída longa. O Rafael Paiva, no segundo tempo, tirou o melhor jogador da linha defensiva do Vasco da Gama, que era o Paulo Henrique. O Paulo Henrique estava fazendo um jogo onde ele achou um passe para o Filipe Coutinho, que acabou perdendo um gol logo no primeiro tempo. O Paulo Henrique estava fazendo a recomposição defensiva. O que aconteceu no segundo tempo? Não sei se foi por uma questão física. Mas se não foi por uma questão física, gente, foi um absurdo ele ter trocado o Paulo Henrique pelo Pubita. O que aconteceu? Dois minutos de jogo, o São Paulo fez um gol justamente na fara do João Vitor e no lado do Paulo Henrique. Que o Lucas Moura acabou carregando a bola, foi embora, foi embora, o Maicon não acompanhou e acabou fazendo gol. E eu não posso tirar o mérito também do adversário. O Lucas Moura é jogador de alto calibre. É uma característica dele. E logo depois, o Vasco tomou o terceiro gol de bola aérea do Lucas Moura. O Lucas Moura tem, sei lá, 1,70m? 1,71m, eu vi. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo ele fazer um gol daquela maneira. Principalmente contra o Maicon, que tem a bola aérea como sua principal característica. Então o Vasco tomou 3x0, porque é um time que não consegue jogar, porque é uma equipe que já vem jogando mal há muito tempo, que muita gente achou, ah, empatou com o Juventude porque tinha saído do jogo do Atlético Mineiro. Não, empatou com o Juventude porque não jogou nada. Porque teve uma atuação terrível dentro do São Januário. E é assim que o Vasco vem jogando. Aí você olha, pra sábado, com desconfiança, você olha pra sábado e fala assim, jogando dessa maneira. Não. O Vasco vai conseguir jogar. Sim. Não faça isso. O Vasco vai jogar com... Gente, a gente precisa ser realista. O Vasco não está jogando nada. O Vasco não está jogando nada há mais de um mês. E isso tem que ser colocado em prática. Eu acredito que esses jogadores podem fazer uma virada de chave, podem encarar o São Januário como algo que vai dar um incentivo pra eles. Com certeza. Eu confio nesse grupo. Esse grupo conseguiu eliminar o Atlético Paranaense, eliminar a Fortaleza, passar de três passagens de pênalti com o Léo Jardim sendo brilhante. Eu acredito nesse grupo. Mas eu começo a me questionar. Será que não bateu no limitador? Será que o trabalho do Rafael Paiva também não está batendo nesse limitador? Junto também, que a gente não pode deixar de esquecer. Não é só Rafael Paiva. Os jogadores estão caindo de rendimento. O Lucas Piton está em uma fase. O Maicon está entrando na uma fase. O Vasco não consegue encontrar um companheiro pro Hugo Moura. O João Vitor também não tem um companheiro. Por quê? Porque a diretoria não conseguiu corrigir um grave erro que não foi a contratação de um zagueiro na janela de transferência. E a gente falou isso aqui. Então o Vasco está fazendo o quê? Batendo no limite do seu elenco. E eu falo isso aqui, gente. Repito só pra finalizar. É o seguinte. O Vasco da Gama, ele chegou ao momento da temporada que já foi longe demais. A verdade é essa. A semifinal da Copa do Brasil pra esse elenco já é longe demais. O campeonato brasileiro que o Rafael Paiva tá fazendo é um campeonato até de equilíbrio. O ponto é. A gente não tá falando sobre as coisas que o Rafael Paiva fez que a gente reconhece tudo aqui. É como o Vasco vem jogando. A forma inegociável que sempre foi falada, ela foi deixada de lado. O Vasco não está mais conseguindo ser um time combativo. O Vasco não está mais conseguindo ser um time que foi outrora com o Rafael Paiva. E é por isso que o desempenho tá muito ruim. Não é só o Paia e o Continho, que inegavelmente foram mal ontem. Agora, o Emerson Rodrigo jogou alguma coisa? 90 minutos em campo foi o jogador que menos participou do quarteto ofensivo. O Verrez tá conseguindo receber bola? A saída de jogo tá acontecendo? Não tá acontecendo. O Vasco está jogando muito mal. Se não for pra sábado, com uma virada de chave. Se não for pra sábado, com o apoio da sua torcida, esquece. Não vai passar. Acabou? Acabei. Falei, dói, tu passa. Vai dar tudo certo sábado, Pedrosa. Sabe por quê? Tem uma hora no futebol. Eu penso um pouco diferente no Pedrosa. Mas olha só, Benete. Em relação a ficar com o pé atrás. Eu acho que tem que levar em consideração, por exemplo, ali muitos jogadores estavam pensando no sábado. Sem sombra de dúvida. Eu também acho isso. Mas eles estão pensando no sábado há 15 dias, né? Sim. Há um mês? Sim. É porque eu acho que no sábado... Porque chega uma hora que você entende qual é a competição que te ama. Eu acho que no sábado... Eu achei uma audácia muito grande dele. Um risco muito grande. Ele assumiu um risco muito grande. Ele só tinha a perder. Vamos lá. Supondo que o Vasco tivesse vencido ontem. Beleza. O que ia mudar? Ia mudar? Muito? Não. Você ia de 36 para 39 pontos. Ficaria mais perto da pontuação de 45 pontos. Beleza, Pedrosa. Mas pensando no sábado. Vamos pensar no sábado. Porque é o jogo mais importante dos últimos sete anos. Se me coisou, eu acho que o Vasco da Gama tem que pensar no sábado. O Vasco da Gama está muito próximo de chegar à final de Copa do Brasil. Algo que a gente não iria imaginar. Nem o torcedor vai ficar mais otimista. Eu também acho que é mais otimista. Beleza. Mas assim, eu acho que tem uma hora... Mas aí que eu acho... Isso é para qualquer time. Que ele começa a performar de um jeito. Olha aí o nosso... É isso. De um jeito em uma competição e de um outro jeito em outra. Isso acontece muito no sábado. E por ser matalado, o Vasco também não está jogando bem na Copa do Brasil. Mas olha só. Mas o nível de concentração vai ser muito maior. Vai. Mas é porque, nesse ponto aí, é porque chega um momento da competição que vai afunilando e vão ficando, obviamente, os melhores. A gente está falando de um Vasco que enfrentou o Galo dentro da MRB. Sim. É muito difícil. O Galo é muito poderoso. É porque não faz uma temporada que todo mundo achava o que a gente espera do Galo. Mas o Galo está na Libertadores. O Galo está na Copa do Brasil. Não, gente. E assim, estamos falando do São Paulo. Sim. Para quem não sabe, o São Paulo tem um baita elenco. Ontem, mesmo com 11 desfalques, fez um jogo muito bom diante do Vasco da Gama. Óbvio, o Vasco deu mole. Mas é o São Paulo, gente, que está com sangue nos olhos no Campeonato Brasileiro. Eu penso o seguinte. Se eu fosse o treinador do Vasco da Gama, eu ia tirar toda a pressão. Ia colocar a garotada para jogar. Ia colocar, por exemplo, o JP, o jogador que eu mencionei ontem. Botaria para jogar um jogador que precisa de mais minutos com o time profissional novamente. Você tiraria a pressão. Aí, se o Vasco perdesse por 3x0, por exemplo, ninguém ia ficar criticando. E os jogadores, se tivessem ficado no Rio de Janeiro, eles estariam descansados. Eu vou dar mais um exemplo. Imagina se acontece algo no retorno desses jogadores. Tal como aconteceu com o Vasco da Gama recentemente, quando teve problema de logística. Aeroporto fechado, o tempo não deixava... Vene, olha só. Atrapalhou tudo. Eles não dormiram bem, eles não se alimentaram bem. Correram um risco altíssimo de se machucar. Expôs alguns jogadores que já estavam embaixo com a torcida. Aqui é o caso do Maicon, que já está com, vou dizer, autoestima baixa, digamos assim, diante da torcida do Vasco da Gama. Expôs o próprio Léo Jardim, que acabou levando um frango, embora tenha muito crédito. Eu acho que ele não tinha nada a ganhar quando bota um time titular. Ah, é para dar ritmo de jogo. Gente, deu dois dias. Não vai dar ritmo de jogo. É melhor a tragédia acontecer. Ontem, ou é melhor a tragédia de acontecer no sábado? Eu também, eu não sei, olha. Porque olha só, ontem o que ficou claro foi, esse time treinou dez dias e esse time não mostrou nada em campo. Você citou o que sobre o São Paulo? Um grande time, tudo mais. Quantos desfalques? Onze. O Vasco não tinha desfalque ontem, sem ser as lesões que já são as lesões de maior tempo. O Vasco entrou com o que ele, teóricamente, tem de melhor. Mas o São Paulo tem algo, assim, e assim, não quero, isso aqui não demérito ao treinador, mas o São Paulo tem um baita treinador, tá? Talvez a imprensa paulista não valorize tanto o Zubeldia, mas ontem o Zubeldia mudou o time. Mas o ponto é, não tem que tomar de três, não pode tomar de três, não pode tomar de três. Se você treinou dez dias, se você tá colocando o seu time titular, uma equipe que você tá utilizando, que você testou, né? Você teve tempo. O Vasco não teve a desculpa do tempo. O Vasco não teve a desculpa da questão física. O Vasco está descansado, completamente descansado. E além do mais, jogou no brinco de ouro. Mas e a cabeça, tá onde? A cabeça, Fernanda, mas então, contra o Juventude fez o quê? Contra o Juventude fez o quê? Eu também acho, foi no meio de um jogo também do jogo. Não, foi no meio de um jogo, foi depois do jogo. Eu concordo com você, e ontem foi um absurdo. A forma como o Vasco atuou, ontem foi um absurdo. Mas eu tô levando muito em consideração o jogo de sábado. Eu também. Por exemplo, se no final de semana fosse um jogo qualquer do campeonato brasileiro, eu estaria aqui massacrando a atuação do Vasco da Gama. E tem um ponto. Mas pode ser sábado. E tem um ponto aqui. Mas não é São Paulo, não é Juventude. São sete jogos. A gente não tá falando de dois jogos. A gente tá falando de sete. Mas os últimos foram mais... O alarme tá mais acionado nos últimos do Brasileiro. Eu não achei que o Vasco foi mal contra o Galo na MRV. Gente, quando eles apertam o botão do turco, a gente vai embora. Olha só, foram jogos difíceis. Por exemplo, o Palmeiras, que seria um jogo teoricamente em casa, acabou sendo Campo Neutro. Sim. Aí pegou quem? Só adversário mais cedo pegou Juventude embaixo. Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Mas esse que é o ponto que eu tô falando com vocês. Eu entendo você empatar com o Flamengo, perder pro Palmeiras, perder pro Galo, empatar com o Cruzeiro no Mineirão. Isso eu entendo. O que eu não entendo é... Qual era o jogo que era pro Vasco realmente, por exemplo, se tivesse mais tranquilo na tabela do Brasileirão, ter uma pontuação decente, ganhar lá da Juventude. Ganha do Juventude dentro de casa, vai pra data FIFA, treina na data FIFA e bota o Sub-20 pra jogar contra o São Paulo. Mas isso eu não sou eu que tô falando não, tá? É o próprio técnico, o Rafael Paiva, que falou que eles precisam pontuar dentro do Campeonato Brasileiro. Sim. Porque assim, o Campeonato não tá definido, Vene. Eu não tenho medo de zonas de rebaixamento. Eu acho que o Vasco vai chegar aí, fazer seus oito pontos, nove pontos e vai conseguir se livrar. O ponto é, não é só pontuar o que o Vasco tá fazendo em campo. O Vasco está jogando muito mal. Vamos escutar, Pedrosa. O que que aconteceu? O que que o Rafael Paiva falou numa entrevista sobre o resultado e sobre a decisão de sábado, depois dessa derrota pro São Paulo? Cadê? É, um jogo que hoje não encaixou de novo, né? A gente tentou colocar o Coutinho pra ir, pra nos dar um pouquinho mais de posse de bola, pra gente ter o controle do jogo em uns momentos. E a gente sofreu aí, dois jogos já, o que a gente tinha conseguido estabilizar, que é tomar o gol muito cedo, né? A gente, de novo, tomou um gol cedo a respeito de sábado, é isso. É o jogo mais importante nos últimos 11 anos. E a gente tem total clareza do que a gente tem que fazer. Então, temos que ganhar o jogo. Temos que ganhar o jogo, temos que tentar buscar a final. Olha só, a nossa enquete de hoje, o que você... Sabe o que eu gosto do SBT? É que o DJ Careca, ele é um personagem aqui do nosso programa. Ele sentiu que o clima tava tenso? Tava um piano aqui no nosso ouvido. Né? Ó! E aí, quando eu falo, vai pra enquete, aí ele viu, aí como é que é. Eu vou... Aí, ó o clima, Pedrosa. O que você achou do Paiê e Coutinho juntos? Muito bom a primeira opção. Faltou vontade a segunda opção. Ainda espero melhorar a terceira opção. Era hora, Lucas Pedrosa, de botar o Paiê e o Coutinho juntos? Tinha hora pra isso? Você me fez uma pergunta na semana passada, que era o seguinte. Você começaria com os dois? E eu falei pra você, eu não começaria com os dois. Eu colocaria os dois em alguma determinada ocasião que o Vasco poderia estar precisando da vitória. Qual era essa ocasião que o Vasco precisava da vitória? Contra o Juventude. Tava 1x1 em São Januário e ele não colocou os dois pra jogar nem por 10 minutos. Aí, contra o São Paulo fora de casa, ele utiliza os dois. Tudo bem, ele começou dessa maneira, o Vasco, repito, até não jogou mal nos primeiros 10 minutos. Teve um pouco mais de posse de bola. Mas, infelizmente, qualquer plano de jogo foi desmoronado com o frango do Léo Jardim. Que, repito aqui, tem crédito de sobra. O ponto é, dá pra definir que eles podem jogar juntos ou não por conta de um jogo? Não. É óbvio que não. É óbvio que não. Qualquer pessoa que tá definindo isso não entende um pouquinho do que é um contexto, do que é futebol. E o Rafael Paiva falou o tempo inteiro. A gente tá procurando um contexto, tá procurando um contexto. O contexto, pra mim, não foi o mais favorável. Jogando fora de casa, contra um time grande como o São Paulo. Você coloca os dois juntos pra atuar. E aí, ah, já dá pra definir que eles não podem jogar juntos? Muito pelo contrário. Inclusive, eu fui dar uma olhada nos números do Paedo, do Coutinho, do Verrete e do Emerson Rodrigues. O Emerson Rodrigues jogou 90 minutos. Foi o único do quarteto que jogou os 90 minutos. As ações dele com bola foram as piores. Ele teve menos ações com bola. Teoricamente, o jogador mais veloz, o jogador que tá mais tranquilo, mais descansado, digamos assim, é o jogador que menos participou. O Paedo teve o triplo de passes do que o Emerson Rodrigues. O Paedo teve o dobro de ações com bola do que o Emerson Rodrigues. O Coutinho, por exemplo, ontem, que é um jogador que eu falo aqui, é diferente. Ele perdeu dois gols ontem. Ele perdeu um gol no primeiro tempo, nesse passe do Paulo Henrique. E no segundo tempo, quando ele recebe uma bola na entrada da área, sobra ali na marca do pênalti, e ele acaba não finalizando. Pro calibre do jogador que ele é, ele tem que fazer. E o Paedo, de fato, não jogou bem. É inegável que ele não jogou bem. Inclusive, ele saiu reclamando ontem, e é o que a gente sempre fala aqui. Ainda bem que ele saiu reclamando. Eu prefiro jogador que sai assim, do que jogador que tá acostumado a... Ah, meu Deus, eu gosto de jogador assim. Que reconhece que foi mal, entendeu? E o Verrete, mesmo o Verrete sendo isolado, não recebendo tantas bolas, conseguiu ser o jogador mais perigoso do Vasco da Gama. Então, assim, o problema do Vasco não é só o Paedo e o Coutinho. O Vasco não achou ponta direita, o Vasco não achou ponta esquerda. O Rafael Paiva tem insistido nessa utilização do Puma na vaga do Paulo Henrique, que pra mim é injustificável. E o Vasco tem uma lacuna na sua defesa. Tanto de primeiro volante quanto na zaga, que é um problema da diretoria. A diretoria não resolveu essa lacuna na janela. O homem tá nervoso, o Vener Casagrande. Bota aqui o xaropinho, que eles já brigaram. A gente só cobra de quem ele não era. Já brigaram, eles. Vai não! A sensação que eu tenho é que o Rafael Paiva deve ter pensado assim, ah, vocês pediram tanto os dois juntos, vou botar. Aí vocês vão ver que não vai dar certo. Vener, dá só um minutinho aqui. Porque ele sabia que não iria dar certo com o São Paulo. Ele imagina que fosse dar certo. Só um minutinho aqui, Pedrano, que eu falo um negócio aqui com o meu amigo. Ele tá muito nervoso. Muito! Eu vou falar um assunto que vai acalmar ele. Eu também acho que vai. Aqui, vou pra minha posição aqui. É pra acalmar ele. Amanhã tem treino aberto do Vasco em São Januário. A partir das nove e meia. A pergunta que todo mundo quer saber. Lucas Pedrosa, você vai... Aoba, aoba! Qual é o problema, Pedrosa? O treino aberto é muito legal. Tá tudo bem. O jogador de 1,71m fez o gol na bola aérea ontem no Vasco. Mas é o Lucas Moura. Com 1,71? O ele é bom. O Romário fez também, gente. Ah, o Romário. O Romário é gênio. Ô, o Michael fez gol outro dia de cabeça. É, vou falar. Erro do time. Erro de quem tomou gol. Entendeu? Gente, olha só. Olha só. Eu vou falar aqui novamente o que eu falei. Pra que as pessoas não achem que é... Ah, porque tomou de 3 a 0, você tá falando isso. No início dessa semana aqui eu falei isso. Não tinha acontecido nada do que aconteceu ontem, tá? Eu não sou contra o treino aberto. Eu acho muito legal pra torcida apoiar. Eu acho muito legal quando tem uma ação social de trazer o quilo de alimento e tudo mais. Eu acho irado quando você tem um clima favorável. Na minha humilde visão, o Vasco não tem um clima favorável. Eu tenho certeza que sexta-feira não vai ser só um clima de apoio. Vai ser um clima de cobrança pelo que aconteceu ontem também. E eu não entendo isso no campo e bola como algo que vai ser positivo para um time do Vasco da Gama que precisa treinar. Ah, mas treinou 10 dias. O resultado aí tá ontem. Aí eu tenho que falar com o resultado. Treinou 10 dias e tomou de 3 pro São Paulo. Então assim, na sexta-feira, que é véspera do treino, na minha visão, tem que ser um ambiente pros atletas. Treinarem uma bola parada, treinarem um pênalti, fazerem uma jogada ensaiada, fazer um estudo, concentração. Então, tudo isso tem que ser feito. Na minha visão, no campo e bola, esse treino aberto é um dia de treino a menos para o Vasco da Gama. Então eu acho que um time que tá na véspera da decisão de Copa do Brasil, no sábado, eu tenho certeza que a torcida vai fazer uma festa maravilhosa. Isso é informação. Estão preparando uma festa maravilhosa. Com o Cruz de Malta, com bandeira, com tudo. Moza, tudo que vocês tiverem direito. E lá no sábado, seria o dia do apoio. Seria o dia que você vai fazer uma rua de fogo, vai receber um ônibus, vai ter uma festa maravilhosa, como a torcida do Vasco sempre faz. A culpa não é da torcida. Eu só acho que esse time precisa treinar. Ele tá tão nervoso, ô Vener, que nem a careca dele tá na régua hoje. Ó, vou te falar. Tem um pouco que eu não via as perguntas assim. O erro não é o treino aberto, na minha visão. Vamos falar de Flamengo agora. O erro foi ter levado o time todo lá pro brinco de ouro. Poderia eu ter ficado treinando aqui. Olha aqui, Cris! Pode ser. É isso. Porque aí você teria quatro dias de treino. É isso, é isso. Ô Cris. Tá aí, Cris? Sim. Nosso tricolou e nosso diretor tricolou. Alex, traz um leque também do Vasco pra ele essa semana? Que ele tá precisando. E também uma água, por favor, que ele tá um pouquinho nervoso. É, não só água mesmo, Alex. Agriu assim. O seu brinco não é de ouro, não. É de prata. É, o pessoal... O pessoal tem Alex, a gente tem o nosso querido Alex aqui. Pô, o Alex foi buscar uma água pra ele que ele tá nervoso. Paiva culpa gol cedo sofrido pelo Vasco e lamenta a derrota. Jogo não encaixou de novo. Fala, família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos direto para a notícia de hoje. Rafael Paiva acredita que o gol cedo sofrido pelo Vasco nesta quarta-feira, no Brinco de Ouro, foi determinante para a derrota por 3 a 0 para o São Paulo, em jogo válido pela trigésima rodada do Brasileirão. O treinador lamentou o fato de a estratégia traçada para a partida não ter funcionado. Em Campinas, Paiva escalou o Vasco com Paete Felipe Coutinho titulares pela primeira vez. Ele explicou na coletiva que o objetivo era ter mais posse de bola. Um jogo que hoje não encaixou de novo. Tentamos colocar Coutinho e Paete para ter um pouco mais de posse de bola, ter o controle do jogo em alguns momentos. Sofremos, em dois jogos, algo que tínhamos conseguido estabilizar, tomar gol cedo. De novo tomamos um gol cedo, que te prejudica muito na estratégia de tentar ficar mais com a bola. O time do São Paulo é muito rápido na transição. Tivemos uma chance muito clara de empatar o jogo, mas não conseguimos, disse. Voltamos com uma estratégia diferente para o segundo tempo. Mas aí tomamos o gol com um minuto. Tivemos que sair para tentar buscar, ainda tentar buscar fazer um gol para entrar na partida. Mas aí na bola parada tomamos o terceiro gol, que escapou completamente de algo que a gente pudesse fazer para reverter, completou. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!